Deuteronómio 6.5 diz, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Amar a Deus com todo o meu coração, não é com parte do seu coração, não é com meio coração, é com todo o seu coração. Deuteronómio 10.12 Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. O que é que Deus pede de nós? Deus pede de nós que o tomamos, que andemos nos seus caminhos, que o amemos e sirvamos com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Deuteronómio 11.13 Está tudo aí de seguida. E será que, se diligentemente obedecer-lhes aos meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo. E no versículo 16 diz, guardai-vos que o vosso coração não se engane e vos desvieis. É fácil desviar do caminho quando nós não estamos a obedecer a Deus a 100%, a obedecer de todo o coração. Segunda de crónicas 15.12 Segunda de crónicas 15.12 Segunda de crónicas 15.12 E entraram no concerto de buscarem o Senhor Deus dos seus pães com todo o seu coração e com toda a sua alma. Segunda de crónicas 15.12 Segunda de crónicas 15.12 E entraram no concerto de buscarem o Senhor Deus dos seus pães com todo o seu coração. Jeremias 29.13 29.13 Diz assim E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós acharemos a Deus se buscarmos Deus de todo o nosso coração a 100%. Uma entrega total. Uma entrega radical. E vamos abrir juntos aqui em 1ª de Reis 8.61 1ª de Reis 8.61 É uma das boas passagens sobre esta área 8.61 E diz assim E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus Para andar-te nos seus estatutos E guardar-te os seus mandamentos Como hoje E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor Ter um coração perfeito para com o Senhor É uma entrega total É uma entrega de 100% para Deus É considerar Deus como a coisa mais importante da nossa vida E não há mais nada importante na nossa vida a não ser Deus É não ser agradar a Deus Servir a Deus Podemos dizer hoje Eu sou feliz Porque eu sou teu Como dizia a música há bocado Sou feliz Deus porque eu sou teu Eu não sou feliz por causa das coisas à minha volta Eu não sou feliz porque tenho dinheiro ou não tenho dinheiro Eu não sou feliz porque tenho casa ou não tenho casa Eu não sou feliz porque tenho mãe ou não tenho mãe Eu não sou feliz porque tenho filho ou não tenho filho Eu não sou feliz porque posso ou não posso ter filhos Eu sou feliz porque eu sou teu E isso é a maior felicidade que nos dá a nós é que quando, por exemplo, nós chegamos à igreja, nós sabemos, eu sou de Deus. Eu sou feliz porque eu sou de Deus. E aqui no 861 diz, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus. Seja o vosso coração perfeito. Porquê? Porque há a possibilidade do nosso coração começar a ser imperfeito. De servirmos com meio coração, com meio gás, como se costuma dizer. E aí perdemos, perdemos Deus na nossa vida. Aí deixamos de ver Deus, começamos a ver-nos a nós mesmos, começamos a ser egoístas, começamos a pensar em nós, nos nossos problemas à nossa volta. Não, nós temos a felicidade toda connosco porque nós, quando nós servimos a Deus a 100%, então Deus está connosco. E as coisas funcionam todas. E seja o vosso coração perfeito. Noutra tradução diz, seja o vosso coração inteiro. Inteiro para com Deus. Em vez de ser meio coração, é obtecer a Deus a 100%.